Fala galera que assiste meu canal, aqui é o Pietro Brown e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Galera, eu já cheguei na partida que... É... Já jogando por causa que, de novo, é a segunda vez que eu to fazendo esse vídeo Então enquanto eu jogo, eu vou explicando as coisas que eu falei no último vídeo No... Na primeira tentativa de fazer esse vídeo Galera, hoje eu vou tentar colocar meu... Dino No... Na parte do vídeo Pra... Pra... Tipo... Pra ver o próximo vídeo Já... Opa... Só tá... Só tá... Só tá abaixando Eita... É... É uma... É uma... Novas Então, tipo Vai ser bem melhor Se eu não trazer Se a Supercell trazer Um novo browser Por causa que a gente já Eu fiquei bem desculado Eu gostei dela Por causa que, tipo O Brauer que veio Um lixo Opa Roma Roma Toma 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 Ficou pelo menos Segundo 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 não Segundo Eu falei Segundo Segundo Não Segundo Segundo Ficou o terceiro já Me amou aqueles dois Troféus Pelo menos Pelo menos Não perdeu O troféu Vou jogar de novo Boa Vou jogar de novo E galera Eu tô economizando Gema Pra Tipo Eu vou economizar Um monte de gema Pra Tipo Poder Comprar Uma Assim que eu quero Muito Que eu não vou falar O nome dela aqui Senão Vou estar Com a surpresa Que vai ser uma surpresa Pra vocês Qual Assim que eu vou Comprar Só pra rolar Aquele Sospense Brabo Brabo Do brabo Do brabo Toma 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 Eita Puxa Cheguei Eu vou pegar Esse Negocinho Aqui Eita Não Não vou Não Não vou Não Mas aquele Caralho Já vai Tomar O Brabo Do brabo Do barato Do too late Eu tô Fugindo Ai meu Deus Do céu Não Pode Pode Boa 3 2 1 Cuidado Cuidado Ah não Ah não Só tão Fugindo É galera Eu acho que Eu não vou Conseguir 15 15 Trofés No Daino Não Vou Comer No Trampo Brabo Que Dá Para A gente Subir Acho Que Vai Ser Mais Fácil Subir Com A rosa Vamos Subir Com A rosa Porque Eu acho Que Vai Ser Mais Fácil Seu Rosa Tá Muito Já Tem Lá Vem 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 A primeira Caixinha Que Já Tá Lá Só Para Não Rir Tá Junto Da Equipe Toma Caixa Toma Caixa Boa Boa Ai Rico Cagado 7 6 Ah Meu Deus Do Céu Quarto Lugar Tá Bora De novo Jogar Vamos 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 Não Vai Para o Meio Tá? Que isso? Nu? Spike boladão Roubo Tá, bora, bora jogar sozinho então Vamos jogar sozinho e vamos ver se é mais fácil Ai, 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 ai Aham Então eu mando ele pro meio e eu não Ah 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 Eu juro que eu não quero aqui na tela galera A rosa, deixa eu só sozinha Nobody wants to get Everybody is so mad They are no Palma Fica tranquilo não Quinto Albus power ups Toma Tá A roupa power ups É uma boa estratégica Foz A gente mata o tiro A gente mata o tiro A gente mata o tiro Palma Calma Calma E ganhamos galera Pra Que eles deram o papelzinho Pra compensar Compensar tudo que a gente perdeu Um 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 e aí e aí a galera agora ferrou já ganhamos cinco para cinco troféus né já Já estamos, já estamos, já estamos subindo. Agora é só subir, galeras. Obrigadão, hein? Obrigado, hein? Toma, Doritão. Filha da mãe. Filha da mãe de Doritão. Quase que me acertou o tiro quando eu estava andando. Quando eu fugia. Quando eu fugia. Ela estava... Toma, toma. Obrigado, vai lá. Não sei, né, galera. Como diria o meu amigo rico. É isso mesmo, Pietro. 10 trofées. Eu não saio daqui enquanto essa rosa não tiver classe King. Eita, poxa, galera. O fone caiu. Meu óculos caiu. Mas bora, bora. Aquele bloco estava mostrando ali. Uma caixa. Toma caixa. De novo. Não se esforçar para ganhar. Não, eu queria arragar a boca ali. Não sei se é. Toma. 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 O que eu vou ganhar agora? Nada. Toma. Toma. O que eu vou ganhar agora? Os dois mataram. Mas eu acho que o Brock ganhou. O Brock estava com mais. Matou primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. O que eu vou ganhar agora? 10 troféis. 10 troféis. 10 troféis. Vamos lá. 10 troféis. 10 troféis. Vamos lá. 10 troféis. Vamos lá. 10 troféis. 20 troféis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eles E aí E aí E agora foi para os muitos Outras muitas Ó Então Por aqui E agora Por aqui Bebim Olha isso aqui Será que eu pego o suquinho? Galera eu vou pegar o suquinho Galera Não vou pegar aquele suquinho lá não Aqui Dois 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 Suquinho Suquinho e escudinho Roubado Rosa é muito roubo Roubado Rosa é roubado Não dá Para combater Rosa com o suquinho Seis power ups E um escudo Não dá E Você viu Você tem a prova real galera Você pode chegar no x1 Chorosamente pedindo Ah Vê x1 A gente vai ter pedindo A gente vai Você fala beleza A gente vai se A gente vai ir A gente vai não Seis power up A gente vai chorar Ai se ele chorar depois fala Ué Você me disse nada Eu não podia agora Eu não lembro Vem, 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 vem Vem, vem Vem ao primo Vem ao primo Vem ao primo Vem ao primo Não, não Barley Barley Vamos ser amiguinhos A Barley Sejam amiguinhos, Barley Tchau, Barley Eu posso me ferir, Barley Barley Nossa, galera Quase que eu escapo Cabeu quinto E já temos Os seus anos só faz gratidos Quase Quase Olha isso aqui, velho Quase, quase, galera Quase, galera Quase, quase, quase Vamos ver esse troféu Bora lá Só vou perder troféu Só vou perder troféu, galera Só veio um troféu, galera Ai, gente, ele tá de brincadeira Ai, essa roda Não, não, vou ficar parado Só vou perder troféu Olha Ai, tá de brincadeira Olha, acho que o leve dado tá aqui Vamos ficar parado aqui, perceberam Parei Nossa, e ficamos em pinto Conseguimos aquele troféuzinho Um vídeo especial Que vai deixar a gente Com o Clássico 15 na rosa 200 troféus 200 troféus? Não, né? Mais 200 pontos estelares, galera Galera Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Opa, 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 galera Calma aí, calma aí, calma aí Galera Antes de tudo Eu quero falar que eu queria muito um Brawler Tipo esse Brawler, velho Adivinha desse aqui, ó Um Opa Não é atalho, tá, galera? Ó Um Dois Três Galera O que eu quero É O Mortis, galera Eu quero muito Mortis Porque, tipo Ele é muito apelão Tipo Um, dois, três Aí tu pode correr com ela, mano Você pode fazer diversas coisas Antes Antes Eu achava que o Mortis Só um tiro Só que eu descobri que ele tem que ser isso Então Isso facilita, pá Chegou Chegando Um amiguinho Calma aí Só espera carregar aquilo Toma Toma Aí O cara Saiu Vindo Até já Você faz Toma 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 Então Eu quero muito Mortis Galera Já manda aquela Sua sorte Pra eu ganhar o Mortis Eu sei que eu não vou ganhar, mas Já manda aquela sua sorte aí Pra eu conseguir ganhar o Mortis, galera Se eu ganhar o Mortis Eu vou ficar muito feliz É um dos Mortis que eu mais gosto Porque o meu favorito é o Pouco É, galera O Pouco E aí Tipo Quebrou muito Mortis Caso que nem na minha conta fake Eu tinha um limite Então, galera Então, galera Eu vou Abrir essa caixa Não vai vir nada Mas eu vou fazer aquele suspense O que será que vai vir? 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 O que será que vai vir, galera? E nada 3, 2, 1 E nada, galera Não veio nada na caixa, infelizmente O que eu disse? 14 moedas Bora só 14 moedas 7 cheiros Meu Deus do céu Quantos ao primos? 10 ao primos Meu Deus do céu, galera 2 em 3 de vento É, galera Eu acho que o vídeo vai vir aqui Calma aí, galera Só ver um negócio aqui Hum, galera Eu não sei se eu faço isso Eu acho que o vídeo vai ficar muito longo Ou seja Isso aqui vai ser uma série, tá, galera? O nome da série vai ser Subindo Muitos Troféus com Brawlers E... Então, galera Esse foi o primeiro episódio Então, se você gostou Já deixa o seu like E se você puder me ajudar Se inscreve no canal Falou, falou aí